Então, para mim é muito prazeroso fazer parte de um projeto tão grande que se encaixa tanto na minha vida, como em projetos que a gente sonha juntos, né, José? Do agro, da festa, dos shows, do rodeio. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade, o convite, dizer que eu estou muito feliz mesmo. E nós vamos fazer uma pecuária esse ano, José. Dar boa! Show! E teremos também a Cavalgada do Bastão, que vai ser uma cavalgada que reunirá tanto a União do Bastão como a Escoana. Então, vai ser uma cavalgada que vai ser feita dia 1º de maio e nós vamos contar com algumas atrações, com algumas coisas. Nós vamos começar a soltar os esporas daqui mais de um dia, mas a gente avisa vocês primeiro. Eu vou deixar que nós vamos dar essa preferência. E estamos também organizando tudo para conseguir estar fazendo o Rancho do Bastão dentro da pecuária também, né, José? Ótimo! Esse ano, gente, vocês preparam. Vai ter muita coisa boa. Vai ter rodeio, vai ter show, vai ter rancho.